Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O nosso trabalhinho de hoje será esse. Vamos ver o passo a passo? Eu vou começar a minha pintura passando em color, aqui, olha, nessa região atrás dos sinos. Não precisa passar no sin, tá? Só na parte onde eu quero fazer um fundo. Não é que eu vá crescer demais, mas eu vou logo deixar húmido, porque onde eu precisar estender, estará húmido o meu tecido. O pincelzinho que estou usando, aqui, deixa eu ver se talvez tenha pra ver. B122, é um pincelzinho maquiagem mesmo, tá? Pode usar em um pituar, pode usar um pincel daquele de cabo amarelo maior, número 18, 20, pra ajudar, mas fica mais rápido do pincel grande. Mas, se você não tiver, pode usar o pincel pequeno também que dá certo, viu? Deixa eu me descer por aqui. Não tem muito o que fazer aqui, é só me descer mesmo o tecido. Acho que não dá nem pra você perceber, né, que o tecido está ficando úmido aí na sua casa. Porque realmente não temos cor aqui, estamos trabalhando com o incolor. Clareador incolor, o nome desse aqui, quando se trata, pelo menos, da Acrylex. O produto que eu compro é da Gênesis, então, é só incolor mesmo. Esse é o incolor elástico, ele tem... Ele quando seca, sabe? Quando você deixa uma porçãozinha lá que seca, ele não fica quebrando, ele fica como uma borrachinha. Aí, o nome dessa aqui é elástico, o incolor elástico. E tem a tinta também que é elástica ou a simples. Pronto, tudo aqui bem úmido. Agora, eu vou colocar um pouquinho de cor. Aí, você diz, olha, mas parece que já tá um pouquinho cinza. Mas é por conta do grafite, viu? Que solta, sempre solta um pouquinho, vai ficar assim, mais escurinho. Esse tom aqui é o verde solto. Vou pegar um pouquinho e vou vir aqui. Olha o movimento agora, tá? Assim, ó. O movimento circular. Aí, eu vou espalhar por aqui, esse mais longo, esse tom, tem bastante branco, verde solto, ele é bem, bem clarinho. Aqui. E vou limpando o meu pincel por aqui. Deixa eu trazer mais aqui. Aqui. Mas ainda não está pronto, não quero assim tão clarinha, né? Esse fundo tão suave. Eu vou pegar agora o cinza Onyx e vou mudar também o pincel. O cinza Onyx, esse pincel aqui é o pincel número 12. Deixa eu ver. É o número 12. O cinza Onyx, ele é escuro. Então, eu quero trabalhar só fundo. Quero manchar, né? Os meus cinas. Aí, você disse, se toda essa vegetaçãozinha que tem atrás. Ó, isso aqui a gente vai ter que achar depois. Porque, ó, vai apagando. Aí, quem tá iniciando, né? Acha que é muito difícil. Mas não é não, viu? Lá no final a gente faz bem devagarzinho. Você vai ver direitinho que não é assim difícil, não. Aqui, escureci essa parte. Agora, eu vou esfumaçar essa tinta aqui em cima do verde soft que coloquei. Mas, o bom, né? Isso aqui... É que ele é mais curtinho. Você não deve crescer ele tanto quanto o verde soft. Ah, vou levando, levando, não. Não faz isso. Aí, por isso que é importante a gente pegar um pouquinho a tinta. Porque a tinta vai acabar logo. E a gente não vai crescer demais. Esse tom. Olha só. Vou perder agora um tom sobre o outro. E essa região ficou mais escura. E aqui também, ó. Escreci aqui dentro. Aqui eu pego a tinta e saio pintando mesmo, né? Aí, a tinta vai acabando no meu pincel. Em vez de eu pegar mais tinta para continuar pintando... Eu vou só passando aqui o meu pincel como se eu quisesse limpar ele. Aqui em cima do verde soft que coloquei anteriormente. Escreci um pouquinho mais aqui. E pronto. Vou limpar o meu pincel aqui embaixo. E olha que profundidade, né? Nós ganhamos. Mas aqui tem uma vegetaçãozinha mais fechadinha. Então, eu vou também... Colocar o cinza. Cinza onyx. Mas os outros cinza também não fica ruim aqui, não. O lunar, por exemplo, fica muito bom. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou também sumir, espalhar, esfumaçar, como você queira esfumar, né? As pessoas vão... Por esfumar a tinta aqui em cima. Olha os pontos de profundidade... Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Os pontos de profundidade do nosso trabalhinho. Você pode estar pintando só o cinho, né? Aí no seu tecido, sempre meia grandinho. E pinta aí no seu paninho. Como é uma semaninha, e eu tô colocando em todos os Feliz Natal. Essa é a quinta, né? Já tem as demais aí disponíveis no canal. Então... Coloquei ele assim completo. Mas vai estar disponível para você interior, como está aqui, viu? Pronto. O fundo é só isso, né? Depois a gente vem fazendo as vegetações e está mais lá no final. Vou parando aqui e vamos para o nome. O nome Feliz, né? Eu vou usar púrpura e troquei novamente o meu pincelzinho para um pincel número oito. Eu vou preencher aqui, primeira letra, né? Ela inteira com púrpura, viu? Tudo, tudo, tá? Vou preencher aqui com púrpura e então volto pra gente detalhar. Agora eu vou pegar aqui ouro e vou, olha só, detalhar um pouquinho aqui a parte de dentro, né? É como se aqui fosse uma fita. Ela tem um lado direito ou do contrário que pode ter tons diferentes. Eu vou pegar aqui ouro e vou colocar uma luz aqui, pra ficar com um brilhinho, né? E vou colocar aqui também, ó. Bem marcadinho. E vou passar aqui também. E vou passar aqui também. Como se fosse mais um pedacinho de fita aqui e acabou formando o S. Quero uma poção boa mesmo aqui em cima, da mesma forma que aqui e da mesma forma que aqui, para aparecer bem. O ouro, quando seca, ganha uma certa transparência, né? E quero um pouquinho do vermelho, vermelho e tomate. Deixa eu colocar aqui. Será uma luz pra essa parte que não tem brilho. Não aparece muito, tá? Mas sim, não aparece muito forte. Se você quiser que seja mais claro, você coloca um vermelho natal ou você coloca um rosa, chá. Até o rosa, o rosa escuro mesmo, ele mais escurinho, ele vai aparecer melhor. Pode ser coral, flamingo. Pronto. O meu F vai ficando dessa forma. Agora, eu vou preencher as demais, todas elas com o púrpura. Olha só, gente, esse aqui é um pincelzinho número zero, escolar, chato, né? Pelinhas bem macias. Aí, eu vou vim com ele porque ele deposita um pouquinho mais... Mais tinta, que é aquele de pelinho mais durinho, tá? Mas, você pode tá usando tanto o amarelinho, né? Como a gente fez aqui, quanto o pincel zero pra fazer isso aqui. Passar ouro, bastante ouro aqui, ó. E vou vim sumaçando pra essa região. Aqui, eu vou passar ouro também. Uma quantidade, assim, maior. E vou subindo, assim, esfumaçando, tentando deixar uma boa porção de brilho. Pronto. Aqui, eu vou colocar por toda essa região aqui, ó. Só mostra uma face. Eu vou deixar essa com brilhinho mesmo. Aqui. E vou colocar uma boa porção aqui também. E nessa região, eu vou colocar essa aqui maior. Pra gente ter mais brilho aqui no nosso trabalho. Nesse cantinho, eu coloco bastante. Tento deixar bem marcadinho e vou esfumaçando aqui pro restante do trabalho. Eu vou pegar agora o vermelho e o tomate. Aí, eu vou colocar aqui. 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 E aí, eu vou colocar um pouquinho de luz nesse lado contrário, que não tem brilho. E aí, eu vou colocar um pouquinho de luz nesse lado contrário, que não tem brilho. Pra finalizar o nome, eu vou pegar aqui o pincelzinho zero e vou colocando assim, ó. Os pinguinhos, tá? É uma fitinha assim, bem decoradinha de um lado e do outro, não. vídeo. E aí, eu vou pegar aqui. E aí, eu vou pegar aqui. Coloque a por toda essa região, independente dela tá com mais brilho ou não, tá? E aqui também eu vou colocar. Pronto. Bom, gente, eu já preenchi aqui, olha, minha letrinha toda, né, com o púrpura, as minhas letras, aliás, no nome todo. Então, eu vou vir agora aqui com o ouro, passando por aqui, dessa vez eu tô com o pincelzinho chato, essa letrinha é maior. Então, dá pra trabalhar melhor. Esses cantinhos dá pra fazer com o pincel chato, sim, mas se você quiser fazer com, esse também é chato, né? Mas se você quiser fazer com o menorzinho, com o pelinho mais macio, fica mais fácil de fazer. Então, vou eu aqui com o pincelzinho menor, pode ser o zero aí na sua casa. Se você não tiver desses pincelzinhos colar de pelinho bem macio. Olha só. Aqui vai ficar escurinho, aqui vai ficar clarinho. Deixa eu pegar o pincelzinho maior. E puxar aqui bem mais longo o ouro. Tá vendo como dá pra fazer com o pincelzinho chato? Com tranquilidade, mas esse pincelzinho macio, ele ajuda bastante também. Eu vou usando aqui os dois. Deixa eu fazer logo aqui, os detalhezinhos que já fica pronta. Tá vendo como dá pra fazer com o pincelzinho, tá vendo como dá pra fazer com o pincelzinho. Vou para a próxima, agora eu quero pincel menor mesmo, porque as letras se diminuíram também, né? Aqui, deixa eu colocar o brilho aqui em cima. E aqui. E aqui. E aqui. Para cá fica escuro. E eu vou colocar aqui também. Essa daqui ganhará, essa letrinha ganhará uma boa porção de brilho. Deixa eu vir para o T. E aqui. Deixa eu vir para o T. Essa parte também ficará como frente a parte decorada, né? Da fita. Levando em consideração que eu denominei como uma fita, né? Formando esses elementos que formaram o nome. E aqui vai seguir também. E aqui vai seguir também. O A eu vou fazer do mesmo jeito. O mesmo jeito que o outro. vem aqui. O Hélio, eu vou trazer o brilho aqui em cima também. E aqui bastante brilho. Deixa eu colocar os detalhes. Vamos lá. Vamos. 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 Bem simplesinho, você pode tá usando aí outros tons, tá? Por exemplo, vocês olhando, não tem assim nenhum tomo metálico, aí você pode pegar aí o branco, por exemplo, eu prefiro o branco, como Natal, eu prefiro o branco. Aí você coloca um luminosidade com o branco e depois você coloca as bolinhas com o branco também, viu? Fica bom. Eu vou pegar agora o vermelho, o tomate. E vou colocar aqui, né, uma porção. Deixando um pouco de luminosidade. Aqui... Aqui principalmente... E o outro ozinho... E o L. Pronto. Agora eu vou preencher a etiqueta toda com branco. Toda, toda, passando por cima do nome, dessas flores, tudo, tudo com branco, tá certo? Esse arranjinho aqui de flores. Tudo, tudo. Com o tom uva, pincelzinho número oito, o outro que eu estava usando era o pincel número doze. Aqui isso aí pra fazer aqui o preenchimento. Agora com o pincel número oito e o tom uva, eu venho fazendo um pouquinho de sombra aqui... Na lateral da etiquetazinha. Deixa eu ir unindo aqui o tom. Deixando um pouco contornado. Não em volta. E o mesmo, né, será feito aqui desse lado. Os dois lados iguais. O centro, igual as outras etiquetazinhas do conjuntinho, fica com o branco puro mesmo. Ano, eu não sei. Não tem groceries. Ei, vou fazer aqui. Essa região onde o papel está um pouco deteriorado, eu vou deixar assim, ó, mais contornadinho. E aqui também. E agora, com o pincelzinho zero, eu vou escrever aqui o nome quinta. Você faz com a sua letrinha do jeito que ela é, tá certo? Você vai perceber que durante a pintura aqui da etiquetazinha, a gente acaba, né, que apaga um pouco. Às vezes apaga bastante o nome que estava escrito, aí você, né, eu deixei escrito aqui bem com o jeitinho da minha letra, porque já é consequente. Eu venho aqui agora e escrevo do jeito que eu costumo fazer, uma vez que eu já não enxergo mais o que estava aqui escrito. E aí, outra coisa importante, nesse caso, é só você manter aqui, ó. Tipo assim, né, você pensa numa linha pra você escrever aí em cima, pra não ficar uma letrinha subindo, outra descendo, tá? Aqui eu venho com a parte de baixo da minha letrinha. Vamos para o... Olha, gente, esse é o meu jeito, né, de que escrevo normalmente. É aquela coisa, mesma coisa que assinar um trabalho, você pega aí a tinta e vai buscando fazer do seu jeitinho mesmo. Você escreve, vai com paciência, pincelzinho zero, porque... Se você apertar demais o pincel, faz um borrãozinho, né? Aí tem que ir bem leve. Aqui o meu T. Primeiro eu faço a marcação. E depois eu preencho um pouquinho. Eu não estou escrevendo, né, segunda-feira, terça-feira, não, eu estou escrevendo assim. Eu estou escrevendo normal, estou escrevendo só segunda, terça, quarta. E no caso desse aqui, dessa pinturinha de hoje, é a quinta. Quinta-feira. Bom, aqui tá, né, o meu trabalhinho. O nome escrito. E falta eu fazer um detalhezinho aqui, que a gente estava fazendo, pensando em flores, né? E todos esses, todos esses trabalhos, eles ganharam aí se arranjando o mesmo tom. Em compensação, o sombreamento e a escrita do nome ficou em tom diferente. Então, vamos seguir assim. Com o pincelzinho zero, eu estava fazendo com o pincel dois redondo. Agora, eu vou fazer com o pincelzinho zero, que também dá certo. Pra você ver aí na sua casa, que independente do pincel, você vai conseguir, né, fazer. São umas pinceladinhas aleatórias, que vai lembrar folhas, tá? Vão lembrar folhas, muitas folhas. Pode arriscar até, tentar fazer uns cabinhos. Como eles precisam serem bem mais delicados, aí acaba dando um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Aí você coloca ou não, é bem a seu critério. Porque aqui o meu pincel é um equivalente, né, a um pincel zero. Se fosse um zero, 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 ficaria mais delicadinho. Ele tem a pontinha mais estreitinha. Agora, eu vou pegar o vermelho carminho, que lembra um pouco esse uva mesmo. Com esse branco aí. Eu vou vir aqui com o vermelho carminho, umas pinceladinhas como se fossem flores. Vai simular aqui algumas flores. E assim, ó, vou colocando uns tracinhos pra gente pensar nos botõezinhos. E é só isso, só esses risquinhos mais aleatórios. Pra gente finalizar a nossa etiquetazinha, que eu venho aqui com uva mesmo e o cabinho do pincel. Então, eu vou fazer tipo como se tivesse uma perfuraçãozinha aqui. E vou colocar o cordãozinho que vai segurar, né? O cordãozinho de todos também foi feito com o verde musgo metálico. E assim vai seguir. Vou fazer aqui. A ideia da... Da fitinha. Vou puxar aqui, ó, uma parte da fita, ou do cordão. Aqui outra. E aqui eu vou trazer, né? Olha só. Ele vem aqui para dentro, pra prender, né? Segurar a etiqueta. E sai aqui do outro lado, de fora. E sai aqui do outro lado. Para a etiqueta também. Só que um passa por cima e o outro, né? Vai esconder lá atrás. Se quiser, como colocamos em alguns, nem sei se em todos, mas acho que talvez em todos. Um pouquinho de branco pode ser colocado aqui. E aí, ó. Pronto, tá bom. Prontinho. Agora, para a pintura aqui dos sinos, eu vou preencher essa região aqui, olha. Com branco. Só isso aqui, tá? Essa parte. E... Eu acho que isso não. E essa região aqui. Aí, eu vou preencher, já aproveitar e preencher esse aqui também. E... Agora, com o siena natural, eu vou escurecer aqui. Fazer uma sombra aqui. Por aqui. Por aqui. Então, essa região aqui, eu vou, né? Sair escurecendo. Por enquanto, ignorando aqui, né? Essa parte aqui do nosso siena. Deixa eu marcar um pouquinho mais aqui. E vou escurecer também aqui, olha, um pouco o badalo desse outro sininho. Esse daqui, por enquanto, eu não fiz nada, né? Esse daqui, eu já vou escurecendo um pouquinho. Então, você leva pouca tinta no pincel, não há necessidade de você levar uma carga muito grande. Senão, vai acabar espalhando muita tinta e sumindo esse tom mais esbranquiçado. Isso aí é o sépia. Eu vou escurecer bem aí, essa parte do badalo. E pra região de baixo, aí eu vou mais deixar o contorno. Deixa só o contorno bem marcadinho. E esfumaçar levemente para cima. Estou aqui com o pincel número oito, fazendo esses detalhezinhos. Não é, se for difícil para você achar que tá grande o pincel oito, pode pegar até um quatro, seis, um quatro. Essa parte de cima, né? Quanto mais adentro, mais escurinho você deixa. Vou escurecer um pouquinho também esse cantinho. Pouquinha coisa. Toquezinho, assim, de tinta na quina do pincel. Essa lateral, eu também vou escurecer. A região central, deixo mais livre. No entanto, essa parte aí, eu vou escurecendo um pouco. Esse cantinho também. Só cuidado pra não puxar muito o sépia nessa região aí. E não emendar com o badalo, né? Trazer até o badalo. Aí é bem livre e tranquilo. Pronto. Só vou limpar um pouquinho o meu pincel aqui, deixando uma marquinha. Uma manchinha. Mas só isso. Olha só. A parte de cima fica bem escurinho, é necessário. E essa parte de baixo, basicamente, esse contorninho. Essa região aí, eu vou pintar com o verde músculo. Tudo, tudo. Olha só. Tudo preenchido com esse verde músculo. Agora é a hora do verde pântano. Eu vou passando. Fazer um contorninho aí, lado a lado mesmo. Eu não vou sombrar um todo, enfim, vou sombrar alguns pontinhos, olha só. Aqui em cima vai arredondar para lá. Eu vou deixar um pouco mais escurinho. Deixa eu descer aqui, acompanhando o desenho do meu chinho. E vou fazer o mesmo aqui. Se você não tiver o verde pântano e quiser colocar até um pouco de preto, fica bom. Mas só cuidado aí com a quantidade, tá? Pronto. Eu quero agora a luz. E a minha luminosidade vai ser com o branco mesmo. Será uma pintura mais simples, menos tons. Facilitar um pouquinho pra você, né? Aqui, ó, na parte mais clarinha do verde, eu coloco o branco. Aqui também. Vou distribuir, né, esse branco. Observe que é sempre linhas assim, ó. E acompanha, né, o desenho do sino. Começa mais estreitinho e alarguece pra parte de baixo. Agora, eu vou pegar uma porçãozinha do branco. Eu vou colocar aqui. Uma porção maior. Observe que é sempre na mesma direção do que eu tô colocando, tá? Sempre, olha só, são linhas sempre na mesma direção. Aqui eu não vou colocar, vou deixar escurinho mesmo. Aqui eu vou colocar também. Deixa eu emendar essa tinta. Pronto. Vou pintar agora esse outro também, todo com verde músico. Serão os dois no mesmo tom. Tudo, tudo com verde músico. Por enquanto, deixa as alcinhas aí. Tudo preenchido, vou vir aqui colocando... Bem marcado o verde pântano. Que é a separação dos dois sinos, né? E eu vou seguir... Fique bem marcadinho a sombra. Porque está inclinando-se para o chão, né? Então, não tem muito sentido de eu colocar aqui uma luminosidade muito marcada. Aqui, como já está se virando para cima, eu vou já suavizando. Também vou fazer marcas de sombras, do mesmo jeito que o outro, pela região central. Vou fazer até mais centralizado aqui, ó. Espalhar os dois lados. Aqui, eu vou contornar... E trazer para cima. Não é diferente, né? A pintura dos sinos são bem parecidas. E vou escurecer um pouco para cá. Trazer o contorno, deixando bem marcado. Contornar aqui embaixo. E vou deixar também essa borda mais escurinha. Vamos, então, ao branco. O branco, vou colocar uma boa porção aqui, né? Vem se estreitando para a parte de cima e vai se enlarguecendo para baixo. E aqui também. Aqui, eu vou trazer um pouco para cá. E vou subir. E aí, eu vou fazer um pouco para cá. E aí, eu vou fazer um pouco para cá. E aí, eu vou fazer um pouco para cá. E aí, eu vou fazer um pouco para cá. E aí, eu vou fazer um pouco para cá. E aí, eu vou fazer um pouco para cá. E aí, eu vou fazer um pouco para cá. E aí, eu vou fazer um pouco para cá. E aí, eu vou fazer um pouco para cá. E aí, eu vou fazer um pouco para cá. E aí, eu vou fazer um pouco para cá. E eu vou colocar os excessos de branco, do mesmo jeito que vai colocado desse outro lado, né? Boa porção, assim, a parte de baixo vai se diminuindo para cima. Vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar uma flechinha. Aqui até mais largo. Pronto. Agora, eu vou preencher com ouro essa borda. Toda essa borda, tá? Tudo isso aqui eu vou preencher com ouro mesmo. Dos dois sinos. Eu preenchi aqui as alças e preenchi aqui essa parte de baixo, as portas. Agora, eu vou vir aqui, olha, com o sépia. Deixando escurinho com as regiões. Aqui, eu vou escurecer também aqui. E eu vou contornar. Vou contornar aqui dentro com o sépia. É o contorno mesmo. Aqui. E vou contornar aqui. Eu estou contornando com o pincelzinho chato. Uma vez que eu quero contorno lado a lado, então, eu vou assim, tá? Agora, eu vou vir pra esse outro e vou contornar também. Essa parte aqui de baixo. Todinha. E agora, eu vou contornar aqui. Pronto. Deixa eu espalhar um pouco aqui. E aí, na parte de cima, eu vou pegar... Vou pegar o pincelzinho zero. Vou escurecer aqui. Vou escurecer aqui. E aqui. E aqui. Quero o pão branco. Colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. 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 E aqui. E aqui. 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 Por aqui eu vou sair colocando também, dessa vez já na parte de cima. Eu vou seguir minha pintura aqui por esses cabinhos e eu tô aqui com o pincel 8 ainda, viu? Aqui, ó, tinta só de um lado do pincel e eu vou fazendo esses galhinhos aqui. Quanto mais eu venho pra pontinha, mais eu tento fazer mais delicado. Quanto mais eu vou pra, assim, próximo do sino, mas eu quero deixar um pouquinho mais grosseiro, tá? É bom você trabalhar, né, ter certeza de que tem tinta só de um lado do seu pincelzinho, fica mais delicadinho, você tem mais controle. Mas você também pode tá fazendo com o pincel zero. Eu acho mais rápido. Fazer com esse aqui e vou fazendo com ele. Deixa eu deixar mais grosseirinho para cá esse cabinho. Se bem que ainda venham as folhagens aí em cima, né, a folhinha do pinheiro. Por isso que eu vou logo colocar os galhinhos, o que aparecer, apareceu. Depois das folhagens. E aqui eu vou colocar também... Mas... Nessa parte de cima, serão muitas folhas e poucos galhinhos. Vou deixar só assim, grosseiro. Depois eu venho com as folhinhas. Se aparecer algumas partes mais visíveis, eu coloco um pouquinho de branco, mas não tô preocupada com isso agora não. Bom, pras folhinhas... Eu venho logo com o verde mais escuro, mesmo pincel ainda, tá? Número oito. E aqui, olha, eu vou tirando muitas, muitas folhinhas. E as folhinhas de pinheiro mesmo, parecem uns espinhos. Aqui, ó. E deixando cair por cima de tudo. Aí, quando você começa a puxar essas folhinhas, você vai percebendo que uma acaba indo apagando um pouquinho a outra, né? Vai caindo sobre a outra. Mas é assim mesmo. Vou deixar aqui bem cheinho. Vou puxar outra aqui, olha. E vou continuar puxando aqui. Você viu que os cabinhos, eles vão quase que sumindo aqui, mas é normal que isso aconteça. Porque é como se as folhas, né? Os galhinhos de folha de pinheiro estivessem passando por cima deles. Pronto. Deixar aqui assim. E vou seguir, vou lá pra cima. Aqui, ó. Tirar um galhinho aqui. E puxar suas folhagens. Até lá na pontinha. Aqui. Pegando sempre tinta só de um lado do pincel. Puxar mais um aqui. Aqui eu vou manchar aqui dentro. E aqui fora, né? Ganha mais forma. É um trabalho muito tranquilo, tá? Não precisa ter medo de fazer, não. Porque é difícil dar errado isso aqui. Porque os cisquinhos não precisam ficarem muito tão deformados, não. Uma manchinha a mais. Um vai apagando o outro e vai manchando um pouco. Aqui, ó. Ele tem o outro galhinho. E ainda tenho mais aqui, ó. Deixa eu puxar um aqui pra cima. Para preencher bem essa região. Pronto, gente. Fica assim mesmo, bem escurinho, viu? Não se preocupe, não deu errado, não. Se estiver ficando tudo misturadinho aí, só a parte de fora que fica mais assim detalhadinha, ó. Mas aqui fica, se mistura tudo, tá certo? Agora, eu vou pegar um verde claro. Eu peguei aqui o verde kiwi. Pode ser o verde que você tiver aí, tá? Deixa que ele seja mais clarinho. Pra que apareça aqui, ó. Como luminosidade. Em cima... Desses galhinhos, né? Que você... Pintou. E agora, eu venho colocando... Colocando outras folhinhas aqui em cima, de forma que seja, sirva de luminosidade pra os... Pra aquilo que já foi pintado aqui. Aí, né? Nessa hora, eu quero chamar um pouquinho a atenção de vocês. Como é que nós estávamos colocando? Nós estávamos colocando de dentro para fora, não foi isso? A gente fazia o risquinho, puxava de dentro para fora. Agora, eu vou puxar de fora para dentro. Onde? Para. Aqui não é o risquinho central que a gente começou tudo? Pronto. Vem tudo pra esse risquinho. Olha só. Puxo assim, ó, longo lá de fora. Do tamanho das que são maiores. E venho puxando-nos assim, ó, pelo meio, curtinhas. Como se fossem as folhinhas que estão viradas pra gente, de frente para nós, tá? Aqui. E vou fazer isso com todas. As longas. As folhinhas longas. E as folhinhas curtas central. Aqui. 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 Por aqui. E na última também, né? Todas elas serão iguais. E aí Pronto. Pra gente finalizar... Eu vou pegar um cabinho de pincel assim, maiorzinho. O vermelho, o tomate. E venho assim, ó. Colocando como se fossem umas frutinhas. Uns azefinhos, talvez, né? Para... Para... Para esses cabinhos. E pode colocar também, se quiser, tá? Entre as folhinhas. Aqui. 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 Pronto. O branco eu vou trazer como brilhinho para as frutinhas, só uma porçãozinha mesmo. Coloco um pinguinho em cada uma delas. E nos cabinhos, né, que ficaram assim, ó, mais afora, pode colocar o branquinho, como eu disse lá no início, né, que depois eu vi, eu vou trazer, sim, aqui um branquinho. E aqui também. Bom, gente, esse cinho, você pode, né, tá pintando ele sozinho ou completo, como está aqui. Aí, se você quer só ele, você pega o risco, né, tira só esse pedacinho aqui, faz ele grandinho, uma folha A3, vai ficar o tamanho ótimo, tá bom? Bom, gente, aqui tá o nosso trabalhinho todo pronto, pra hoje é isso. Logo mais eu volto com a nova ideia pra gente, tá certo? Beijos, até o próximo, tchau! 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 Tchau!